O interesse do meu estado. Governador, no Congresso se conversa muito sobre se é o momento ou se não é o momento ou se uma saída seria um impeachment. O senhor acha que o Brasil está preparado para viver um segundo impeachment? O senhor acha que é hora e que essa poderia ser uma solução? Olha, primeiro eu reafirmo o que eu já disse anteriormente. O presidente Dilma foi eleito democraticamente. É preciso ter um fato concreto que implique numa possibilidade dessas. A gente não pode fazer essas coisas apenas por razões políticas. Eu sei que não é isso que quer o meu partido, não é isso que quer o presidente Fernando Henrique, não é isso que quer o Aécio, o Geraldo Alckmin, o Serra. É claro que se houver um fato concreto envolvendo a mim ou ela ou quem quer que seja, esses fatos precisam ser apurados e se realmente eles forem constatados, as providências constitucionais precisam ser adotadas. Agora, essas coisas não podem acontecer como se fosse uma birra política. Até porque o Brasil pode entrar numa situação ainda pior. Imagine o PT na oposição a um governo que eventualmente se constitua por conta de um eventual impeachment. Será que essa situação não vai se agravar mais ainda? Nós conhecemos os métodos do PT quando está na oposição. O Lula já convocou alguns segmentos aí do país, algumas instituições do país que têm ligações com o PT para ir para as ruas. Alguns até se radicalizam, falam em pegar em armas. Então, essa é uma situação que deve exigir muita maturidade de todo mundo. Porque não adianta tirar o presidente Dilma num eventual impeachment e o depois, o thereafter. Vai assumir o Temer? Será que ele vai ter apoio para fazer um governo de coalizão? Será que ele não vai ser atormentado pelo PT e por outros radicais? Será que a população vai compreender essa transição? Será que essa transição será uma transição benéfica? Será que uma eventual presidência do Temer vai conseguir resolver essas questões tão dramáticas vividas no país hoje? Então, eu acho que se tem que resolver, vamos tentar resolver agora. Então, eu não quero me excluir nessa questão de impeachment, até porque eu acho isso um fato muito grave. Nós vivemos isso com o Collor, todo mundo queria que o Collor saísse, mas foi uma transição traumática. E hoje eu acho que ela seria mais traumática ainda, porque o Collor não tinha partido. A Dilma e o Lula tem um partido, que é um partido forte, que tem uma representação forte no Senado, na Câmara, e tem raízes na sociedade. A Dilma e o Lula tem um partido, que é um partido forte no Senado, 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 Obrigado.